Abertura A se esconder No horizonte Às vezes eu só Posso te contemplar A distância Porém logo Chega a noite Me deixando cheio de Ânsia de luz e doa Mar O tempo passa E nem vai parar Tem um sol chegando Você lua partindo Pro lado de lá Mas há certeza E essa certeza sempre há De que no próximo eclipse Total beijos e beijos Nós vamos trocar Oh 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 Nós vamos trocar Oh 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 Distante de você Te vejo sendo lua E eu sendo o sol Eu sou a te procurar Você lua a se esconder No horizonte Às vezes eu só Posso te contemplar A distância Porém logo Chega a noite Me deixando cheio de Ânsia de luz e doa Mar O tempo passa O tempo passa E nem vai parar E nem vai parar E o sol chegando Você lua partindo Pro lado de lá Mas há certeza E essa certeza sempre há De que no próximo eclipse Total beijos e beijos Nós vamos trocar Oh 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 Nós vamos trocar Oh 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 oh. Nós vamos trocar Uh, 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 uh – Nós vamos tocar Nós vamos tocar Distante de você Te vejo sendo boa E eu sendo o sol Eu vou te procurar Você lua a se esconder No horizonte Às vezes eu sou Posso te contemplar A distância Porém logo Chega a noite Me deixando cheio de ânsia De luz de lua A mar O tempo passa E nem vai parar E um sol chegando Você lua partindo Pro lado de lá Mas a certeza E essa certeza sempre há De que no próximo eclipse Dornar beijos e beijos Nós vamos trocar Nós vamos trocar Nós vamos trocar Nós vamos trocar Mas vamos pro caralho Umas vamos pro caralho Umas vamos pro caralho